No profissão cachorro de hoje, novamente aqui no estado de São Paulo, Polícia Militar do estado de São Paulo, canil central. Soldado Fábio é o condutor do Nout e é um pastor alemão. Esse cão, ele pretende também ser um cão de divulgação, fazer a parte de patrulha e a parte de faro. Mas quando ele for patrulheiro, ele vai perder essa docilidade aqui ou não? Não, vai poder, mas sempre contra a ação do condutor. Entendi. É claro, existe o condutor que diretamente vai noção do treino, mas o treinamento em si, ele ocorre no grupo. Na verdade aqui ninguém treina um cão sozinho, todos nós, todos os policiais que possuem um cão, eles contam com a ajuda do grupo como um todo. O pelotão normalmente está envolvido no treinamento de um, existe e tem que haver, né, essa preocupação. A gente até comenta, né, a unidade, o pelotão, ele é único, ele é uma corrente. Se nós tivermos aqui um cão que desempenha o trabalho nas ruas de uma maneira inadequada, ele está prejudicando, na verdade, o nome de toda a unidade. Para trabalhar com um cão, tem que ter uma extrema paciência. É. Porque não é a minha vontade que vai ser feita. Assim, é claro que eu tenho, o meu desejo é que o cão, que o treinamento dele se desenrole de uma determinada maneira. Mas às vezes eu vou ter a paciência de esperar aquele indivíduo, aquele meu parceiro, atingir alguma maturidade para poder o treinamento avançar. E eles realmente são policiais, são parceiros que eles dão a vida para o policial. Se você mandar um cão e mobilizar uma pessoa, ele não vai perguntar se ela está com o fuzido, como ela está, ele vai cumprir o que você falou. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma demonstração de uma barredura, né, também no veículo, no caso, uma barredura para a localização de intervenção. Sempre no nosso veículo, no nosso humilhante. Então, senhores, essa vai ser a hora da verdade, vamos ver se esses cachorros realmente sabem o que estão fazendo. Eu vi que agora ele já mudou o comportamento dele. O que é o toque que você deu? É, o toque, na verdade, assim, esse colarzinho para ele, também ele sabe que ele vai farejar. Você não tem uma bolinha escondida? Ah, tem também, tá aí. Tem aqui, ó. Então, olha, tá aí. Ah, ele sabe que tá aí. Isso é um posicionamento também bem passivo dele, né? Não, ele também foi tomado para indicação passiva. Porque algum... Provavelmente ela tá nessa parte da porta, entendeu? Achou, cara? Aí? É isso? Pode pagar. É hora de pagar. Estou? Pode pagar? Vamos lá. Ah, tá aqui. Encerramos nosso trabalho aqui, junto ao canil da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ó, como eu sei que só você pode dar, e como eu sei que só você pode dar, tá? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disposição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos atendeu nessa série de três programas, sem descansar, sem almoçar, mandá-lo bala. Realmente nos deram uma super atenção, nos deram tudo que estava proposto, para nos ver muito melhor do que eu imaginava. Muito obrigado e parabéns, porque aqui não só tem gente que entende de cachorro, mas, mais importante, realmente gosta de animais e gosta dos seus cães. Isso é o que mais importa. Parabéns a vocês. Sucesso na lição de vocês, tá? E sucesso a vocês também, viu? Aí ele já tá em outro lugar, tá? Ok. A gente semana que vem volta com mais Profissão Cachorro. Até lá.